Hum, já ouviu a frase? O mundo é gay? Não se preocupe, o mundo não é gay, mas é um pouco mais do que você esperava. Confira a primeira parte de 60 famosos que são gays, ex-gays, lésbicas, bissexuais ou quem sabe um pouquinho mais. Fala galera, vamos começar esse vídeo pela grande cantora Adriana Calcanhoto, um dos maiores nomes da MBB. Ela que já foi casada com uma mulher, filha de Vinícius de Moraes, também tem Anitta, que é funkeira, muita gente diz que é marketing, mas ela já foi flagrada beijando homens, mulheres e até mesmo gays. Será? E ela, Cláudia Gimenez, atriz famosa, é de Leuza do Sai de Baixo, ela já namorou homem, já namorou mulher e está sempre com esse sorrisão lindo no rosto. A Lauren Smallsett, uma das maiores vozes do mundo, diz que quando Bode pegou homem, pegou mulher, namorou muito, curtiu a vida adoidada. Preta Gil, filha do ícone Gilberto Gil, é casada com um homem, tem filho, já namorou muito, mas também namorou uma diretora da TV Globo, a Mora Maltner. Já ela, Fernanda Gentil, foi casada com um homem, hoje é casada com a mulher, apresenta o Se Joga e está feliz com sua família. Dois filhinhos e muita felicidade. Em Winehouse, teve seus namoros conturbados com homens, mas, quando Bode, uma das maiores vozes do mundo, beijou na boca de outras mulheres. Lady Gaga, vencedora do Oscar, rainha, quase rainha do pop, por que não? Ela namora homens, mas quando Bode, dá uns beijinhos nas meninas. Hum, Tiago Abravanel não fala muito sobre a vida particular, mas muita gente diz que ele namora um diretor do SBT. Será, será? A gente quer saber mais. Maria Bethânia, segundo Léo Dias, namora com um estilista carioca, mãe de um ator global. Quem é? Procura aqui no bloco social que a gente já contou essa história. Arlindo Grunde, querido na TV, querido no mundo da moda, é casado há quase 30 anos com outro homem, Marcos Paiva e sempre feliz. Fefito, trabalha na TV Gazeta, faz o programa Mulheres e é um cara que luta muito pela causa LGBT. Se diz muito apaixonado. Matheus Massafera é youtuber famoso, querido no meio dos famosos, já fez uma participação no video show e muita gente quer saber quem é o namorado dele. A Arantura é famoso na Band Melhores da Tarde com Kátia Fonseca, mas tem um namorado, só ninguém sabe quem é. Quem será? Olha só mais um, Clodovil Hernandes, deixou muita saudade, o polêmico estilista brasileiro. Quem era seu amor? Bom, não sei, mas segundo ele foi muita gente quando estava vivo. Ele, Léo Dias, o fofocalizando da RedeTV, do UOL, não fala muito da vida íntima dele, dos outros sim, mas todo mundo sabe que já namorou alguns homens. Felipe Campos trabalha na RedeTV ao lado da Sônia Abrão e foi lá que ele mostrou também seu casamento. Ele é casado com outro homem, Débora Seca, uma das mulheres mais lindas da TV brasileira, é casada com um homem. Mas ao Lady Night da Tata Werneck, ela revelou que já namorou uma mulher. Quem foi? Léo Lobo, parece que não dá muita sorte. A gente gravou um vídeo aqui sobre a vida dele íntima com os namorados. Confere aqui no blog social, super apresentador, super jornalista Marina Lima, após os 60 anos, foi que foi revelar para todo mundo que estava com uma mulher, que era lésbica e que estava muito feliz. Continua cantando para valer. Ellen Olleria participou de um reality show e depois casou com sua assessora. Isso mesmo, será que foi amor à primeira vista? Ela está super feliz e cantando muito. Quem canta muito também é Martinália, filha do Martinho da Vila, é samba, pagode e a mulher para ser feliz em sua vida. Será que está casada? Ele, jesuíta Barbosa, afirma para todo mundo, apesar das mulheres negarem, não aceitarem, ele se sente gay. E diz até que é viado, que não se importa por qualquer tipo de comentário. Já a dupla, o casal, Thales Bretas e Paulo Gustavo, está casado, todo mundo sabe, há um bom tempo, super querido. Entre os famosos, eles têm agora dois filhinhos, a família está completa. Já Tami e Andressa, Tami Miranda, filho da Gretchen e Andressa Ferreira, tiveram seu primeiro filhinho. A família também está crescendo. Monique Evans, musa dos anos 80, 90, hoje está casada com a DJ Kaká Werneck. E elas sempre que podem, estão lá juntinhas e trabalhando juntos. Quem está também na RedeTV é o Léo Acla, que é jornalista, cantor, drag king, super querido, também no meio dos famosos. Sempre que pode, causa aquela polêmica. Zizi Posse e Luísa Posse não falam sobre o assunto, mas muita gente comenta que Zizi namorou com Angela Ruhu. E Luísa diz que é bissexual, apesar de casada com um homem. Cássia Heller foi casada com mulher, teve filhos e marcou toda uma geração no pop rock e no rock brasileiro, até hoje uma das grandes cantoras do Brasil. Jaden Smith é filho do ator famoso Will Smith, também ator, já contracenou com o pai. Hoje namora com um rapper americano e é super famoso. Lulu Santos foi casado com mulher, depois namorou um homem e hoje é casado com Clebson Teixeira, o cantor da cada vez mais super mega apaixonado. Frida Kahlo é um dos maiores nomes da arte mundial mexicana. Ela foi casada com um homem, mas na frente dele nunca negou que beijaria uma mulher. Já elas, Zizi de Oliveira e Simone não estão mais juntas, mas a cantora e a modelo, símbolo da beleza brasileira, foram casadas nos anos 1980. Nanda Costa, atriz e Lan Lan, percussionista, são casadas no papel a global, não esconde de ninguém, principalmente nas redes sociais, que sente muito amor. Talita Caralta já foi casada com uma diretora de TV, diretora de cinema, hoje está com seu filhão, criando e feliz da vida. Também tem Bruna Linsman, solteira, casada, namorou com homens, namorou com mulheres, símbolo da TV brasileira, artista, impecável e amada por muitos. A Alessandra Maestrine ficou com homens, fica com mulher, faz teatro, faz TV, sempre com muita competência e um sorriso maravilhoso no rosto. Já George Michael não está mais entre nós, mas o inglês cantava muito. Demorou, mas quando viu, ainda revelou que gostava também de homens. Nem Mato Grosso diz que namoraria com ninguém, mas que quer seus amores sempre perto deles. Já namorou Simone, namorou Cazuza e alguns outros. Já ele, Elton John, é casado com homem, tem seus filhos. Ser Elton John é um homem para ser admirado pela sua música e pela sua história. Hum, Cazuza, o rei do pop do Brasil, será? Namorou homens, namorou mulheres. A gente gravou um vídeo aqui sobre os namoros do Cazuza e é um cara que marcou sua época. Rick Martin, porto-riquenho, é casado com homem, tem seus filhos, quatro filhos e está muito feliz, sem dever explicações a ninguém. Fred Mercury não revelava muito sobre a sua vida particular, mas dizem que namorava homens, namorava mulheres e foi feliz. O cara marcou seu tempo no Queen. David Bowen, até hoje, é um dos rios do pop, do rock, da música mundial. Inglês não negava para ninguém que o camaleônico ficava com homens e com mulheres. Michael Jackson é você quem diz? Gay, não gay? Bom, não sei, não posso afirmar, mas dizem que era. E você, sim ou não? Hum, deixa seu recado. Renato Russo falou para a revista Biz em 1990 que gostava de homens, inclusive namorou seis meses com um americano. Foi seu maior tempo de namoro. Zélia Duncan, hum, dizem que namora com uma atriz. Uma coisa íntima, uma coisa quietinha, mas ela canta muito um dos maiores nomes da música brasileira. Angela Rorô teve seu afer com Zizi Posse lá nos anos 1970. Hoje não revela quem é seu amor, mas diz que continua namorando muito. Pepe e Neném, a dupla, casou cada um com sua esposa. Teve alguém que já se separou aí, mas não negam, não mentem para ninguém, casamento delas é com mulher. Já Carol Duarte é uma super atriz brasileira, trabalha na TV Globo, fantástica, é casada com outra mulher e sempre leva sua vida quietinha. A rainha do pop, Madonna, nunca negou para ninguém, todo mundo sabe que ela fica com homens, sempre fica com homens, mas quando pode dar um beijão na mulherada. Será? Daniela Mercury foi casada por duas vezes com homens, tem filhos, uma grande família e hoje é casada com Malu Versosa e está super feliz, casada várias vezes. Joana é quem é quietinha, mas teve uma namorada por quase 20 anos, hoje parece que está solteira, se não está solteira, está super quieta. E aí, gostou do vídeo? Essa é a primeira parte, 60 famosos gays, létricas, bissexuais ou quem sabe um pouquinho mais. Aguarda porque está chegando a segunda parte, acreditem ou não, mais 60. Curte, comenta, se inscreve, bloco social. Tchau, tchau.